E eu vou te poupar do verso Que o Gil do De Freitas fez no circo do meu pai Uma vez Muitos conhecem, porque isso ficou tão famoso Não, tu não vai me poupar Tu vai encerrar o programa Com o verso do Gil Não é pesado demais Lembra que a gurizada já foi dormir A gurizada já foi dormir Não entendeu Mas só pra começar a história, sabe que circo tem patente Aliás, hoje em dia os circos são mais Aquela história foi no circo Sim, no circo do meu pai É sério É verídico isso, eu acho que era conversa Muitos caíram na patente do meu pai Mas era sacanagem Sacanagem não, é que assim Tinha que trocar o buraco da patente E aí o que acontecia Em vez dos guris tapar e botar terra Eles largavam As folhinhas de zinco Acho que era, né mãe Umas folhinhas assim em cima, sabe Pra dar uma tapadinha E quem vinha muito palhaço cair ali Tu tinha que fazer a volta no circo pra entrar de novo no picadeiro, né Entendi E aí muitos Cadê o artista que não vinha, não vinha, não vinha Tava lá com só o pescocinho de ó Nada Enfiado no buraco da patente Enfiado no buraco da patente Então assim, ó Muita coisa Marcos Roberto Capaz É E Gerri Adriani Caiu na patente do pai É sério É sério O Gerri Adriani caiu na patente Sério E aí ele cantou com uma calça do pai, né mãe Cantou com uma calça do pai e um casaquinho do pai Que até eu achar o despido Sacanagem, né E aí o meu pai não andava pelas patentes Meu pai usava um baldinho, né Era chique A minha mãe levava, segurava o baldinho Despejava Tá bom, Tô Tonho, o que mais? Olha, bobear do jeito que ela esfriava Comendo com a pai dela até passar o papel Ah, não duvido Não duvido Não duvido de nada disso Que assunto informativo Não, bem bacana O pessoal ri, né Acho que desgraça já chega, né Ah, não Tu não queria saber da minha vida? Hã? Minha vida é um livro aberto Algumas páginas de rancor, né Pra não ficar falando de baixo Mas a minha vida é um livro aberto Mas a história do Gildo, então Do Pala É verídico, né E ele sempre se vestiu muito de branco, né Sempre Só de branco, né Só de branco E ele gostava muito da nossa família, tudo Só que nessas aí O pai tinha Não sei o que aconteceu no circo O pai tinha brigado com o palhaço, eu acho O outro palhaço que tinha lá Outro palhaço que meu pai era Mas meu pai era um palhaço Palhaço pipoquinha E aí, nesse meio tempo O Gildo voltou e chamava pra fazer os versos Não, chama Toninho Chama Toninho Chamava o pai de Toninho E aí foram chamar E o Gildo não entrava nunca Daqui a pouco apareceu ele, né Cantando aquele verso que você sabe E aquilo ficou marcado Com as franjas do Pala, né Toda lenhada Muito triste isso Fora o cheiro, né Que deve ter acompanhado ele Pra sempre E algumas moscas Que provavelmente, né Tchê Não deve ser E aí Tchê 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 Tchê